Boa tarde galera, começando essa série de vídeos sobre Object Pascal, ensinando vocês um pouco do meu conhecimento sobre Object Pascal, tá gente? Esse é o primeiro vídeo da série, Esmiuçando o Object Pascal, que eu vou transmitir um conhecimento para vocês, adquirido em 31 anos de programação, tá? E eu vou falar bastante do Object Pascal, sem suas variantes, então vai ser lógica, programação, IDEs, mas dedicados a Object Pascal. Por que Object Pascal? Porque hoje a Embarcadeiro e IDERA vem alterando o funcionamento do DELF, que eles chamam hoje de DELF Language, que é uma variante do Object Pascal, devido a necessidade deles. E eu não vou abordar esse tema, porque eu quero abordar um tema mais Object Pascal, lógica de programação. Com aquilo que vocês vão aprender, vocês não precisam de nenhuma variante. Exemplo é o próprio pacote que eu criei, chamado REST DataWare, que ele é todo feito em Object Pascal, sem genéricos, sem nada de terceiros incrementados na linguagem posterior. Por que isso? Vamos à história. O Object Pascal, ele foi desenvolvido primariamente para a Apple, e ele foi feito para o computador Lisa. Depois ele foi portado para o Macintosh. E nesse desenvolvimento, ele era o Pascal, que foi desenvolvido em Object Pascal. Foi feito uma, como a gente falou, uma objetação do Pascal. Então, o Pascal é a linguagem base, que é todos aqueles comandos e síntaxes. O Object Pascal é uma variante do Pascal, que ele adiciona ao Pascal tradicional procedural, objetos, conceito de objetos, herança, polimorfismo, encapsulamento. Todas essas coisas eu vou falar para vocês no decorrer do curso, a abstração, e vocês vão entender como funciona, como funciona a linguagem. Vou falar um pouco das ideias, como vocês estão vendo aqui, está aberto o Lazarus. Por que o Lazarus? Porque o Lazarus hoje, por ele ser open source, vocês têm um bom Object Pascal, com uma ideia bem projetada e bem atualizada, sempre corrigida e melhorada. Como também vou falar para vocês do saudoso Delphi 7, que muita gente usa até hoje, tá? Vou falar do Delphi que eu uso também, o Berlin. E nesse interim, vamos mostrar a linguagem em si dentro da IDE, os comandos da IDE utilizada, bastante coisa para vocês. Eu quero que o conteúdo, vocês acompanhem os vídeos, deem ideias do que vocês querem ver no curso, deixem sempre o like para poder fortalecer o vídeo, e divulguem, porque esse vídeo a gente vai falar bastante de Delphi, de Object Pascal, do início ao avançado. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa introdução, deixem o like, apresentem para todos, domingo nós teremos mais vídeos já começando o nosso curso Esmiuçando o Object Pascal. Valeu galera, eu sou Gilberto Rocha, criador aí do resto da Taué que não conhece. Futuramente vocês vão ter aí um belo curso desenvolvido por vocês e para vocês. Valeu galera, tamo junto.